Eu volto mais uma vez com o nosso Cinto Rural agradecendo a sua audiência e falando para você que o Brasil é responsável por 36% do algodão sustentável consumido em todo o mundo e pela primeira vez da história vai ultrapassar os Estados Unidos na produção de algodão de fibra. Veja a matéria. De acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, o Brasil desempenha um papel de destaque no fornecimento de algodão sustentável em escala global, sendo responsável por 36% do total consumido no mundo. 92% da fibra produzida no país é cultivada utilizando exclusivamente água da chuva, um processo considerado sustentável. Ao produzir de forma sustentável o algodão brasileiro, eu considero que nós, cadeia do algodão brasileiro, nos antecipamos em pelo menos 15 anos em relação a outras cadeias do agro, no que se refere à certificação socioambiental. Hoje o algodão brasileiro é reconhecido mundialmente como sustentável e com isso conseguimos vender a nossa produção dando essa garantia. Os consumidores mundiais estão bastante preocupados com questões socioambientais, questões relacionadas ao aquecimento global, ao colapso ambiental mundial e nós oferecemos a garantia de que estamos fazendo a nossa parte. O Brasil ocupa a quarta posição em volume de produção de algodão no cenário internacional, ficando atrás somente de Índia, China e Estados Unidos. Segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, esses quatro países juntos respondem por cerca de 70% da produção mundial. De acordo com a Abrapa, para se destacar ainda mais na produção global, diversos parâmetros são levados em consideração pelos produtores brasileiros, o que fez com que o Brasil ocupasse a vice-liderança na pauta de exportação do produto. Para se destacar no mercado nacional e mundial, além da garantia de compromisso social, ambiental e da comprovação da adoção de boas práticas agropecuárias em geral, temos que entregar os fases de algodão com rastrabilidade. Isso que permite o cliente fazer o caminho reverso até a fazenda que produziu o algodão. Garantir a qualidade do produto e talvez um dos pontos mais importantes é honrar os contratos. Isso o Brasil tem feito, esse conjunto de ações é que nos levaram, nesses últimos 25 anos, a ocupar o lugar de segundo maior exportador mundial e abastecer quase 100% da demanda da indústria nacional. Segundo este técnico de desenvolvimento de mercado, o bom resultado da cultura depende do manejo correto. Com o mercado cada vez mais exigente, é preciso que o produtor esteja atento aos itens que fazem a diferença. Primeira coisa é a cor. Quanto mais branco, mais valorizado, mais preço vai ter na comercialização desse algodão, porque a indústria usaria menos tintas para poder adequar e também para o produto final. Então o branco é uma cor que é levada em consideração as tonalidades para você direcionar o valor de comercialização final, e também para onde ele vai estar direcionado na parte de fabril de produto final. E algumas outras coisas são levadas em consideração. Impurezas na hora da colheita, folhas e algumas qualidades intrínsecas. A gente fala aí de microner, que na verdade microner é a medida do diâmetro da fibra, para você caracterizar a resistência, tem a parte do comprimento, tem a parte se ela é fibra curta ou fibra longa, vai determinar onde ela vai, o direcionamento e fiabilidade, o índice de fiabilidade. Então todas essas características são levadas em consideração para você caracterizar um algodão de boa qualidade. E ela vai ser direcionada para outras funcionabilidades, outras indicações de fabricação. E o algodão é uma coisa muito bacana, porque você utiliza toda a parte do algodão para algum tipo de benefício. A pluma, que é o fio, o tecido, você tem o caroço para fazer o óleo de algodão e também a alimentação animal. Você tem a fibrilha, a fibrilha é para enchimento de sofá, geralmente utilizado. E a casquilha também, você pode fazer o prensamento de casquilha para fazer blocos, para indústrias que utilizam isso para fogo, adicionar o fogo a essas fibrilhas e também para alimentação animal. Então tem uma diversidade de uso e a qualidade realmente é muito importante. Segundo a Abrapa, Minas Gerais alcançou a maior produtividade de algodão em pluma do país em 2023. E esta marca é resultado do Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão, que mudou o cenário da cotonicultura no Estado nos últimos 20 anos. A cultura do algodão vem tomando a cada ano em Minas Gerais uma maior expressão econômica e social. Boa parte disso se deve ao Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão, o Proal Minas, instituído há 20 anos atrás. Hoje, Minas Gerais ocupa uma área de 25,8 mil hectares com a cultura do algodão, com uma produtividade da ordem de 322 arrobas por hectare. Isso implica numa produção da ordem de 124 mil toneladas, sendo que desse total, 51,7 é de algodão em pluma. E com a crescente produção, o Brasil tem potencial para se destacar ainda mais no mercado mundial, podendo ultrapassar pela primeira vez na história os Estados Unidos na produção de algodão da fibra. Nós sabemos que o Brasil tem potencial para ser o maior exportador mundial de algodão. Temos espaço para crescer, o segundo maior exportador de algodão hoje do mundo, o terceiro maior produtor mundial. O Brasil é líder em produtividade de algodão não irrigado, produzindo em média 1.850 quilos de pluma por hectare, enquanto que o nosso maior concorrente produz 950 quilos por hectare. Isso tudo tem um grau altíssimo de tecnologia embutido. Então dominamos a tecnologia, temos espaço territorial e podemos ser o maior exportador mundial de algodão desde que o mercado sinalize o aquecimento do consumo para que a gente possa imediatamente atender a essa demanda. Mas o Brasil tem um potencial muito grande de aumentar essas áreas produtivas e realmente a gente está nos patamares mais altos em relação à produção comparado com o que nós temos hoje falando em mundo. Então o Brasil realmente é uma estrela em relação a commodities em geral. É o nosso país gigante, crescendo, é o agro forte. Um povo que acredita e bota fé, ultrapassa todos os obstáculos e sempre os superando na criatividade, na tecnologia e na produtividade. Parabéns a todos os produtores de algodão do nosso país. Parabéns a todos os produtores de algodão do nosso país.